Fala galera, uma boa tarde, tudo bem com vocês aí no meu Brasil? Obrigado por me acompanharem aqui no segundo vídeo dessa tarde, gente, só que infelizmente as notícias dessa vez não são muito boas, porque eu preciso conversar com vocês sobre o PISA, que nada mais é que o Program for International Students Assessment, que é um exame mundial que é feito com os alunos de 15 anos em todas as escolas aí praticamente do mundo, e é feito depois um ranking do desempenho de todos esses países, e o desempenho brasileiro na educação é pífio, infelizmente galera, eu não tenho como fazer assim, ficar bonitinho pra vocês. Infelizmente o desempenho do Brasil é extremamente decepcionante, o Brasil ranqueou péssimo em praticamente todos os aspectos de educação mais importantes que tem. Em ciências o Brasil ficou em penúltimo lugar, em matemática o Brasil ficou em último lugar, e leitura o Brasil só não perdeu para a Argentina. Gente, a pátria educadora da Dona Dilma, ou o governo que investiu bilhões e bilhões em educação, ou seja, doutrinação da época do Nine Fingers bandido Lula em 2009, investiu o dinheiro bem errado, ou se não, só fez cabide de emprego, ou roubou muito do dinheiro que disse que tinha investido em educação no Brasil. Porque assim, foi super investido em educação no Brasil, só que as notas permanecem as mesmas desde 2009, não houveram nenhum tipo de melhoria desde 2009, não sou eu que estou dizendo. Foram várias reportagens que eu li e pesquisei antes de começar a fazer esse vídeo pra vocês. Eu vou postar aqui os resultados do Brasil em pontuação e também vou procurar postar o ranking que o Brasil ficou. Gente, é vergonhoso, de 75 países que foram avaliados, o Brasil ficou em 63º país. O Brasil ficou atrás de vários países muito menores e muito mais pobres do que o nosso, porém países que têm exímio investimento em cultura, só que não só investimento financeiro, investimento de capital humano, investimento de pessoas interessadas em melhorar o país, fazer com que o país cresça. E o Brasil infelizmente está entre uma das nações que mais deseja emburrecer o indivíduo, porque em governos principalmente de esquerda, governos socialistas, comunistas, quanto mais burro, mais fácil de se controlar as pessoas, quanto mais burro, mais fácil de moldar as opiniões das pessoas, quanto mais burro, mais fácil de fazer com que essas pessoas não tenham um mínimo de pensamento crítico, o senso de justiça, para que elas possam avaliar que estão vivendo em um momento extremamente grave de justiça, tanto social, quanto educacional, quanto justiça em si mesmo, policial, que a gente fala. O Brasil anda nos rankings do PISA vergonhosamente, só que agora, com o nosso novo ministro da Educação e também com o novo governo do Bolsonaro, esperamos que a partir dos próximos anos já tenhamos melhora, melhoras, apesar que melhoras em educação só podem ser sentidas dentro de oito ou dez anos, depois de um governo muito bem feito, com investimento não só financeiro, mas também de vontade e capital humano para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Quem tem medo de alunos preparados que vão se tornar cidadãos mais preparados no futuro, são políticos de alto clero que querem manter o Brasil sob uma coleira eterna de burrice, de estupidez e de falta de força ou conhecimento para mudar a situação do país. Não é à toa que nós votamos pela primeira vez na história, depois que o Brasil se tornou república, em um presidente realmente de direita, mas mesmo assim mantivemos um parlamento horrivelmente esquerdista ou misto, o que é pior ainda, lotado de isentões, lotado de gente fraca com opinião fraca e com nada de vontade de ajudar o país e tudo de vontade de fazer somente as coisas que lhe são para vantagens pessoais dentro da política. Afinal, o nosso país conseguiu eleger tipos da qualidade do Alexandre Frota. Meu Deus do céu! Nós tivemos que escolher entre Márcio França e Dória em São Paulo. Márcio França e Dória. Que nojo! Mas a gente teve que escolher entre o lixo e o pior do que o lixo. Eu não sei o que eu falo mais sobre isso. Me dá desespero de ver esse tipo de resultado. Eu pego tanto no pé dos meus filhos para estudo, para leitura, para tudo. Quer dizer, eu pego no pé naquela, né? Eu sou exigente porque os meus filhos não precisam disso. A minha filha gosta de leitura e fala melhor do que muita gente. Gente, eu acho terrível ver esse tipo de ranking, assim, vergonhoso. Eu tenho vergonha de saber que o meu país ranqueia tão mal em coisas tão básicas como ciências, como leitura, como matemática. São coisas extremamente necessárias para o desenvolvimento de um país. Não é possível que você não se incomode com esse tipo de situação. Vamos lutar, vamos melhorar a qualidade dos políticos que nós escolhemos para o nosso país, porque o Brasil não pode mais voltar para a mão da esquerda. O Brasil não pode mais voltar para a mão de um PT, de um PSOL, de um PSDB, de nada disso. Apoiem o Aliança pelo Brasil, assim que começar oficialmente a coleta de assinaturas, façam com que o Aliança pelo Brasil esteja em primeiro lugar. Ok? Eu agradeço a atenção de todos. Peço desculpas pela péssima notícia que eu estou entregando para vocês nesse momento, mas não tem como maquiar os resultados. Essa é a notícia e a verdade, nua e crua, como tem que ser. Elias, out! Meus queridos inscritos, quero que vocês conheçam a Henry Public, que é responsável por toda a arte do meu canal nessa capa linda que vocês viram agora. Eles estão disponíveis para trabalhos para todo o YouTube. Entrem em contato. Uma boa tarde.